Agora a gente está a pouquíssimos metros nessa plaquinha que eu pensei que eu não fosse ver o Lucas. O melhor filho que ninguém pode desejar. Cuidou da Cílio o tempo todo. Mas ele começou a respirar mal e sentir os dedos dos pés gelados. E em cinco e quinhentos ele já tinha pedido umas três vezes pro guia pra descer. E em cinco e quinhentos ele voltou. Então essa daqui vai pro gordinho. Não é Cílio. Essa vai pro Lu. Quer falar alguma coisa? Tá gravando. É muito legal. Graças a esse cara aqui ó. Deus te abençoe. Mugana. É. O cara. O cara. Muito obrigado Mugana. Muito obrigado Mugana. E aí? Não, não. Não sei. Pega aí um minuto. Acha uma! Acha uma! O que é isso? É! É! Super hero, cara! Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!